Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música 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 Olá você amigo internauta da Criativa Online Estamos em Amargosa com o atual vereador Paulinho Rocha Paulo Rocha do PT Ele que está se afastando da Câmara Legislativa E deve assumir dentro, em alguns dias Uma secretaria no governo municipal de Amargosa Paulo, fala um pouco para o internauta da Criativa Online Sobre a sua saída do Legislativo E também esse novo compromisso, esse novo desafio na sua vida política Eu antes de mais nada queria dar uma boa tarde aos internautas da Criativa Online Parabenizar o trabalho que vocês vêm fazendo Não só em Amargosa, mas em toda a região Ivanildo é interessante São duas situações Primeiro a situação que eu me sinto lisonjeado pelo convite que foi feito A minha pessoa pelo prefeito Júlio Pinheiro Mostrando que nós temos uma vertente que é para a gestão pública Modernizar a gestão pública Fazer com que a gestão pública Ela crie objetivos mais claros e concisos E aí o prefeito Júlio Há mais ou menos 30, 40 dias atrás Conversou conosco Conversou conosco, fez o convite E nós fomos amadurecendo a ideia Fomos conversando com as pessoas Conversando com os familiares Em especial minha esposa, meu filho Meus amigos Os partidários Os co-religionários Aqueles eleitores que votaram conosco E fomos conversando também Com algumas outras pessoas Que mesmo não votando conosco Mas que tem admiração pelo nosso trabalho também E essas pessoas, boa parte, pontuaram Essa questão também Da gente estar ajudando o executivo municipal Confesso a você que é uma decisão Por ser um legislador Que gosta muito do que faz E por ser um legislador Que está sempre assíduo na Câmara Para desapegar um pouco É mais complicado Mas a missão foi de desprendimento A missão foi para ajudar a Margosa A trilhar a Margosa A voltar a crescer um caminho de sucesso A transformar a nossa cidade A nossa cidade voltar a ser referência No estado da Bahia Em diversas áreas Na saúde Na educação No esporte No lazer Na cultura Então a importância do nosso trabalho Vai ser essa Nós vamos tocar esses projetos E aí você falou da secretaria Que é a SEGOV É a secretaria de governo Essa secretaria vai ficar responsável Para fazer a articulação do prefeito Com as instituições Da prefeitura com as instituições Ou seja, com o poder legislativo Com o poder judiciário Com o ministério público Com a sociedade civil principalmente Então nós temos uma ideia De se trabalhar melhor Essa questão do atendimento ao público E de gerir alguns projetos Que aí Nos chamaram muita atenção E fizeram com que a gente Enaltecesse essa questão De aceitar o convite De querer o convite Então muito passa por aí O prefeito Júlio Quando nos chamou Conversando sobre essa situação Uma das coisas que ele levou muito em conta Foi a questão da nossa experiência Porque nós trabalhamos juntos Na época com a gestão Do ex-prefeito Valmir Onde ele era o secretário De relações institucionais E eu era o assessor especial Da secretaria E nós fizemos um bom trabalho Um trabalho que Surgiu frutos Dentro da cidade de Amargosa Então ele se tornou prefeito Eu me tornei vereador E isso foi importante Para a gestão Naquele momento E foi importante Também para o município Então nós vamos Voltar a fazer Essa agora Ele como prefeito Eu como secretário Para que nós façamos Um bom trabalho Nós nos credenciamos muito Com essa questão Do nosso profissionalismo E no meio político Nós somos conhecidos Por ter essa articulação Com todos Então criamos Essa articulação Baseado principalmente No conhecimento Então nos aprimoramos Com a lei orgânica Nos aprimoramos Com o regimento interno Isso foi importante Porque criou-se E aí foi importante Para a nossa carreira No que tange A visibilidade Que as pessoas têm E com relação Ao nosso trabalho Então a partir daí Começamos a fazer Esse trabalho Todos os dias Na Câmara Legislando Fiscalizando Encaminhando Propondo Nós não vamos deixar De fazer isso Continuaremos fazendo isso Agora de uma forma Diferente Pelo Executivo Então também Vamos propor Vamos intermediar Junto com os vereadores Com a Casa Legislativa As propostas E projetos do Executivo Vamos fazer o atendimento A população E aí é importante Salientar Que é uma das coisas Que o próprio prefeito Conversando conosco Falou Nós precisamos Ao longo dos anos O atendimento ao público Foi se deteriorando um pouco Principalmente Nos últimos quatro anos Deixou muito a desejar Com relação ao atendimento Direto ao cidadão E à cidadã Então nós precisamos Melhorar isso Essa relação Nós precisamos Fazer com que as pessoas Acreditem Novamente No município de Amargosa Que acreditem Novamente Nos serviços públicos Oferecidos E para isso Ivanildo Nós vamos ter que trabalhar Muito Muito Para você ter uma ideia De 417 municípios No estado da Bahia Em 2016 Amargosa Ficou Na colocação Número 400 Ou seja Com relação a emprego Geração de emprego e renda Isso são dados do Caged Que é o Cadastro Geral De Empregados e Desempregados Então isso foi muito ruim Para o nosso município E o prefeito Júlio Eu pude acompanhá-lo em Salvador Em algumas circunstâncias Em audiências O prefeito Júlio Pegou essa responsabilidade Da Ferracine E da fábrica Ou perdão Da Ferracine Da fábrica E do frigorífico E pegou essa responsabilidade Como se fossem Filhos dele Então A partir daí Ele começou A ir aos setores E pegar Documentação E trazer E a governadoria E onde tinha que ir A Secretaria de Desenvolvimento Econômico Ex-governador Jacques Wagner E fazer as cobranças E a partir daí Isso virou a realidade Então nós temos Essa realidade Do frigorífico hoje Que provavelmente Daqui a pouco tempo Já vai iniciar O seu funcionamento Como da fábrica Ferracine também Recentemente O governo do estado Deu o crédito Relacionado A questão do ICMS Salvo engano No dia 29 de março Isso já saiu No Diário Oficial Do Estado E também a licença Aqui pelo município Então veja O norte Do nosso governo Vai ser esse norte De gerar emprego Gerar renda Nós não vamos ficar Olhando muito Para o retrovisor Nós vamos sim Claro Mostrar a realidade Que nós pegamos Mas vamos trabalhar Muito E a partir daí Nós temos que entender Que nós precisamos Nos unir Todos os segmentos E aí as parcerias Surgem Como a parceria Com a CIAPA Por exemplo Que é extremamente Importante E já nasceu Essa questão agora Junto com a parceria Da CIAPA Uma relação Com o município Mais tênue Mais próxima E agora Com essa relação Sai uma Vai ser uma Capacitação do SESC SENAC Aqui para a Margoza Então isso é importante Capacitar Os nossos comerciários O Sintracan também Gostaria de deixar Isso registrado também Esse trabalho Que é um trabalho Que a gente precisa fazer Porque nós somos Fomentadores Então nós somos Fomentadores desse processo Dessa economia As pessoas Elas precisam De emprego As pessoas Elas precisam De políticas públicas Inclusivas Os jovens Precisam de emprego Os jovens Precisam de políticas Públicas De inclusão Com esporte Com lazer Com saúde Com educação O idoso também A mulher E aí você fala Numa questão Que é interessante A Secretaria de Governo Ela Ela na sua subdivisão Ela ficou com Quatro diretorias Uma diretoria Que é de cultura Então nós vamos Fomentar ainda mais As manifestações Culturais Do nosso povo Nós vamos principalmente Junto com Essa questão Relacionada Aos eventos Ao turismo Que é Mais hoje Ligado ao cerimonial A gente também Fomentar ainda mais Essa questão da cultura Curacundila Nós vamos Automaticamente Também Fortificar A inclusão Do esporte O esporte Mais inclusivo Então é importante Que a gente tenha Isso em mente Isso nós vamos fazer Nós vamos ter Um corpo técnico Porque a Secretaria Não é só o secretário A Secretaria É uma equipe Nós vamos gerir De forma coletiva O nosso pensamento Que é gerir sempre Com pessoas Então com respeito A pessoas E respeito ao cidadão Nós vamos ter também A diretoria relacionada A política para a mulher Então recentemente Aqui em Amargosa Encerrou hoje Que foi Essa questão Da capacitação De enfrentamento Contra a mulher Contra a violência Contra a mulher Que são dados Alarmantes Ivanildo Amargosa por exemplo Tem um dos maiores Dados de violência Contra a mulher Isso nós não podemos admitir Então nós vamos Trabalhar forte Inclusive o prefeito Deixou lá No dia da abertura Inclusive um Pactuou com a própria Secretaria A secretária Que estava de estado Aqui Julieta Palmeira A secretária Municipal Secretária estadual De políticas municipais Para as mulheres E pactuou A questão do Respeito às minas Que foi feito No Carnaval de Salvador E vai ser feito No São João de Amargosa Também Então Isso com relação A mulher Nós também vamos ter Com relação A promoção Da igualdade racial E também A juventude Então Você percebe o seguinte Que vai ser uma secretaria Uma secretaria Chave E essa secretaria Vai ser uma secretaria Que vai coordenar Esse trabalho Junto, claro Ouvindo sempre As pessoas E aí É outro ponto positivo Da gestão Do prefeito Júlio Pinheiro Veja Veja Na própria reforma Ele já cria Uma estrutura De ouvidoria Então O cidadão E a cidadã De Amargosa Ele vai poder Fazer sua crítica Sua reclamação Sua sugestão Também Parabenizar Via esse canal Que é a ouvidoria Municipal Então é importante O cidadão Precisa ter espaço O cidadão Precisa ter direitos Ainda mais assegurados E isso é importante Porque O prefeito E a equipe Mostra que estão Antenados Com a atualidade Do momento Paulo Com relação Justamente A essa nova secretaria Que é a SEGOV Vão ser Quatro diretorias Vinculadas Dentre elas Duas importantíssimas A questão Do esporte Muito se cogita A questão Do resgate Do esporte Amargosa Sobretudo O futebol Amargosa Inclusive Não participa De duas competições Importantes No estado da Bahia Na região Que eu falo Do intervalo É um campeonato Regional Que está acontecendo E o intermunicipal Que é o campeonato Amador maior Do mundo Algumas cidades Da região Já participam E a Amargosa Mais uma vez Está de fora Primeiro falar Do esporte Já que você vai Também assumir Essa área esportiva Dentro da sua secretaria É E veja bem Aí nós vamos ter Provavelmente Nós vamos iniciar Esse processo Também Com uma pessoa Responsável Que tem um conhecimento Ainda mais técnico Na área Do esporte E vincula-se Alguns nomes Mas eu gostaria De deixar Isso a cargo Do próprio gestor Porque Isso passa Diretamente Por suas mãos Então assim Mas Voltando à questão Do esporte Isso eu vou falar De uma forma Bem particular Para mim A gente precisa Reestruturar O nosso esporte Veja bem Em Amargosa Como boa parte Das cidades interioranas Nós temos o futebol Como excelência Como modalidade Mais praticada Mas nós precisamos Também 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 Fazer com que Outras modalidades Sejam praticadas Nós precisamos Também E aí É uma das coisas Que a gente vai ter Que trabalhar Por isso que eu digo A você Não adianta Uma gestão Ela ser engessada A gestão Ela tem que ser Transversal As secretarias Os órgãos Tem que ter Transversalidade Uma com se comunicar Com a outra Por exemplo De que forma A gente pode Fomentar o esporte De Amargosa Principalmente Com esporte Dentro das escolas Então Com projetos Dentro das escolas Então fizemos isso Muito bem Há anos atrás Na gestão Do ex-prefeito Valmir Com o professor Genaldo E com a equipe Que fizeram Jogos Estudantis Onde ali A gente trabalhava Diversas outras modalidades Com atletismo Voleibol Então É importante Que a gente Futsal É importante Que a gente Fomente isso Isso é importante Que a gente Fomente Dentro da própria Escola Com relação A questão Do futebol Especificamente Eu como amante De futebol E todos nós Como amantes De futebol Que somos Nós temos que entender Que Nosso futebol Precisa se reestruturar Eu particularmente Isso é uma posição Particular Eu particularmente Acho que Primeiro Deve-se investir Nos campeonatos Voltados Mais a questão De bairro E principalmente Fomentar Essa juventude Sub-15 Sub-17 Sub-19 Para que você Fortifique Dentro desse processo Com a mescla Da experiência De outros jogadores Que nós temos aqui Nós vamos fazer Uma boa seleção Para ir sim Para o intermunicipal Criar uma base Criar uma base Então a gente Tem que saber Trabalhar Então Ivanildo Algumas pessoas Até dizem Ah Mas determinado local Faz assim Determinado local Faz assado Mas veja O que nós queremos Com esporte É de forma Educacional Inclusiva Se dali Sair um profissional Dois, três Vamos bater palma Mas o que nós queremos Principalmente É a formação Do cidadão Agora você fala De uma coisa Que eu acho Que é interessante Que é essa questão Regional Eu acho que a gente Tem que se fortificar Certo Com A nossa região Seja o Vale do Jigui Sá Seja as cidades Aqui mais próximas Aqui do Recôncavo Também Por quê? Porque a partir daí Você também vai ter Outras experiências Você vai saber O que é que você Vai analisar De que forma Qual é a tática Como nós vamos fazer Qual o custo Então tudo isso A gente precisa Fazer Existe Claro que a gente Quando fala De esporte Nós temos um problema Com relação A questão orçamentária Nós sabemos Que infelizmente O esporte É diferente De outras áreas E aí a gente tem que começar A brigar No bom sentido Também Para que A cultura Para que O esporte E para que As outras áreas Também Tenham Um carimbo Orçamentário A cultura está andando Um pouquinho mais Mas assim Tem um carimbo Orçamentário Porque Nós já Temos isso com a educação Temos com a saúde Temos com a assistência As outras áreas Você acaba Você acaba Não tendo Isso E aí Nós sabemos Que a fatia Do bolo Acaba Você tendo As despesas Que são Grandes Numa gestão E aí Essas despesas Acabam tomando A receita De pastas Como o esporte Como a cultura Então a gente tem que ter Um outro olhar É isso que o prefeito Quer Ele quer ter Esse outro olhar Mas com responsabilidade Nós não vamos fazer Nada Ivanildo Sem responsabilidade Então nós vamos fazer Tudo com o pé no chão O que é que nós podemos Atingir De que forma Nós podemos atingir De que forma Nós vamos gerir É isso que nós vamos Trabalhar Então na verdade O esporte de Amargosa Ele vai ter Esse olhar Uma das coisas Que a gente pode trabalhar E aí Nós já começamos A dialogar Principalmente Com os nossos deputados E com deputados Também de oposição Não tem problema nenhum Deputados de outros vereadores De outras vereadoras Não tem problema nenhum Quem quiser trazer dinheiro Para Amargosa Trazer emenda para Amargosa Pode ficar à vontade Porque assim A nossa ideia É Quanto mais a gente tiver Condições para gerir Nossa cidade Melhor ainda Paulo Com relação A diretoria de cultura Também é vinculada Vai ser vinculada A SEGOV A secretaria Que você vai estar assumindo Estamos aqui Com um quadro Aqui no fundo É bom até salientar Da Amargosa Rui Rezende Aquele Rui Rezende O fotógrafo É bom Falar da cultura Essa pasta Que pertence A SEGOV E por que não falar Também Paulo De São João A cidade de Amargosa Que ainda é a cidade Mais procurada Da Bahia Da Bahia No São João Como você tem pensado Com relação A produção Do São João Claro Você não vai estar Na produção Mas responsável Pela secretaria Só para deixar Isso bem claro Na verdade é assim Como amante Da cultura E principalmente Do que é feito Na nossa cidade Você percebe Que aqui Nós estamos aqui Em minha residência E nós temos Um quadro aqui De nosso querido Rui Rezende Que representa A nossa cultura Um dos maiores fotógrafos Do país E por que não O maior relacionado A questão Do meio ambiente Mas Essa questão Específica Do São João Continua a cargo Como foi A época De Valmir E agora Continua a cargo De Dila Ela Aí eu posso Lhe falar Um pouco mais Por ouvir Por visitar Por perceber Então nós estamos Bem adiantados O São João Na verdade Ele tem alguns segmentos Então assim Você tem essa parte Da ornamentação Que é uma parte Que fica sob Sua responsabilidade Essa parte da ornamentação Essa parte Um pouco maior Da festa Nós temos uma parte De infraestrutura Que fica a cargo Dos colegas Lá da infraestrutura Nós estamos chegando aqui Mas uma parte Das pessoas Nós já conhecemos Então isso facilita Bastante Que é nosso querido Amigo Gabriel Nosso amigo Gilmar A Joyce também Então tem essa responsabilidade Da infraestrutura A parte mais física Mais estrutural E Nós temos também Outras partes Interlegadas Então nós temos A parte do tributo A parte que você tem A responsabilidade Sobre as barracas Que Esse ano Vai ter Algumas Algumas diferenciações Mas o que a gente pode dizer Do São João É o seguinte É que o São João De Amargosa Vai voltar A ser O maior da Bahia Um dos melhores Do Brasil Nosso São João Já é uma festa Uma festa Carimbada Já é uma festa De sucesso E aqui Ao longo desses anos O São João Vem se aperfeiçoando E claro Cada um com o seu olhar Cada gestor Cada gestora Com o seu olhar Nós temos um foco Muito ligado Que é a mistura Do tradicional Com o novo Então nós vamos fazer Essa mistura Aquilo que é A tradição Que é a raiz Que é o forró Que é a questão Mais cultural E aquilo que é o novo A questão do sertanejo A questão Mais ligada Mais ligada A essa questão Da juventude Não mais nesse lado Segmental De a rocha Mas assim Mas um A nossa A nossa A nossa verve Realmente vai ser Essa questão Tradicional Com um pouco Do sertanejo E isso Vai fazer com que As pessoas Venham mais A nossa cidade Não só Por questões Relacionadas As atrações Claro que as atrações Também são carro-chefe Mas principalmente Pelo nosso povo Então nós estamos Organizando esse processo A questão das casas Dos aluguéis de casa Essa questão também Relacionada E aí eu queria deixar aqui A parceria que está sendo feita Entre E parceria forte Não que em outros momentos Não existisse Mas a parceria forte Realmente Do forró do Piu Piu E do São João de Amargosa Então Eu acho que isso foi Extremamente acertado O prefeito E sua equipe Em fevereiro No carnaval Já tinha Na Bahia inteira Altidós Convidando Para o São João de Amargosa Saímos na frente E é importante Você sair na frente Então a partir daí As pessoas começaram A ficar curiosas Vamos saber O que é aqui em Amargosa Como é que vai ser Amargosa Então as pessoas Estão procurando Muito a cidade E com esse leque De uma união Mais forte Entre o forró do Piu Piu Que aí vai completar 20 anos agora Então é extremamente importante Nós divulgarmos também A festa do Piu Piu Porque traz divisa Para o nosso município Então é importante Para fortificar a nossa festa Nós somos aliados Um do outro Porque o São João de Amargosa É importante Para o forró do Piu Piu E vice-versa Aqui não tem esse negócio Do que um é maior Do que o outro Então a nossa ideia É essa A nossa ideia É fortificar esse elo E aí você já começa A aparecer Recentemente O prefeito Já foi visitado Inclusive Nas redes sociais Por algumas Excussões Diversas discussões Que querem vir Para Amargosa Que vão vir Para Amargosa Ou seja Amargosa Vai voltar a ser Um roteiro Do nosso São João Um roteiro Forte do nosso São João Ainda mais forte Ainda mais forte Do São João Da Bahia Então nós estamos Trabalhando com afinco A equipe Aí Que agora Tem uma 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 diferenciação De lá vai estar Mais no cerimonial E eventos Então Essa equipe Que é a antiga Equipe da Cultura Está na responsabilidade Eu convido até você Depois Procurá-la Fazer Uma entrevista Conversar Ir lá no galpão Ir lá no galpão Inclusive O nosso tema Está muito relacionado Com a nossa marca A cidade que nós amamos Aquilo que amamos O que a gente ama Então é importante Você trazer isso O povo de Amargosa É um povo Acolhedor É um povo Correto É um povo Trabalhador E é um povo Que principalmente Precisava Voltar Com sua autoestima Então era um povo Que estava andando Cabisbaixo E a gente precisa Trabalhar essa questão Da autoestima Também Então por isso Desse tema Por isso Dessa forma De ser Então assim A nossa A nossa marca É relacionada a isso A cidade que nós amamos Aquilo que a gente ama Então é importante A gente fazer isso Vá no galpão Vá lá ver O trabalho Que está sendo feito Lá na garagem municipal Veja de que forma O amor O carinho A dedicação De toda a equipe Que está lá É uma equipe Que se doa Para fazer O maior São João da Bahia Vamos sim Só para encerrar Paulo É fugindo Da tua secretaria Que vai estar Sumindo certamente Durante a semana Não está definido ainda Mas já tem O suplente Que vai estar Sumindo O seu lugar Lá na casa Legislativa É Eu gosto A pergunta É É Eu gosto De vocês Eu falei Mais cedo As rádios aqui Tanto os parceiros De vocês aqui A Vale FM E a Margoz FM Também E sempre o pessoal Me fez essa pergunta É interessante Entender o seguinte Eu não entrei muito Nessa questão Nessa definição Porque quando você Recebe esse convite Como disse anteriormente Eu fiquei lisonjeado Em receber o convite Então a gente Já vai traçando Algumas coisas Pensando em outras E também A partir daí Você vai Entendendo melhor A forma e o processo Que vai ser feito Eu ainda estava Voltado também Para a questão Dentro da Câmara Nós tivemos Dois projetos de lei Que foram extremamente Importantes Para o executivo Tivemos que conversar Com os pares Mostrar De que forma ia ser E esses dois projetos Nós conseguimos A aprovação Pela maioria E foi importante isso Então nós estamos Estava exercendo Esse papel da liderança Lá na Câmara E essa questão A gente ainda Não conversou Muito Quem vai ser Quem não vai ser Quem fica Quem não fica Eu acho que Na verdade Nós temos Dois excelentes quadros Então assim Nós temos o vereador Renato Que na linha sucessória O primeiro suplente É o vereador Renato Que pode ou não Assumir Isso aí depende muito É uma questão pessoal Eu não posso Falar por ele Assumindo É uma excelente pessoa É um cara de caráter É uma pessoa Que eu trabalhei Nos últimos quatro anos Um companheiro De verdade Mas não assumindo Que também é um direito A Câmara Vai ter mais uma Vaga feminina É um momento Que a gente sempre Luta para ter mais espaço Para a mulher Em diversos campos Entre eles A política Então assim Nós podemos também Ter uma representante Feminina De qualidade também Então que já foi Vereadora Presidente de Câmara Então nós estamos Bem servidos Tchau 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 Tchau